O comboio com os veículos de diversos setores da prefeitura, incluindo profissionais da saúde e vigilância sanitária e de forças de segurança como a polícia militar e corpo de bombeiros, percorreu vários pontos da cidade no sábado à noite. Fizeram vistorias em diversos pontos de tradicionais aglomerações, como nos postos de combustíveis. Nós organizamos essa ação que a gente chama de AIFU, é uma ação integrada de fiscalização urbana, com o objetivo realmente de intensificar a fiscalização na operação lockdown, que é assim que a gente está chamando a operação de hoje. No sentido também de mostrar para a população e de acordar a população e atentar ela para a necessidade de manter o isolamento nessa semana para nos ajudar. De fato, o apelo das autoridades políticas de saúde através da mídia e das redes sociais surtiu efeito. Pato Branco, em torno das 10 horas da noite do sábado, as ruas tranquilas. Um ou outro carro percorrendo a avenida. E nós estamos aqui na região dos postos de combustíveis e a noite segue tranquila. Mas se via alguém nas ruas, na sede da vigilância sanitária, uma equipe de Prentão atendia as chamadas. Secretaria de Saúde, você sabe me dizer o número de pessoas que estão? Além de denúncias de aglomerações que eram repassadas para a equipe que estava na rua, os telefonemas tinham também a função de informar sobre as medidas do decreto e dar resultado de exames da Covid-19. Para resultado de exames hoje foram mais de 70 solicitações, mais de 30 denúncias e de informações já se passaram de 100 informações hoje. O serviço no sábado foi até as 10 horas da noite. Agora, durante a semana, enquanto durar o decreto do governo adotado por Pato Branco, o plantão dos fones vai até as 9 horas da noite. Telefone para a denúncia de aglomerações 98404 1020. Telefone para tirar dúvidas sobre o decreto 991324388. Até a semana. Beijo. 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 .